E voltamos depois deste maravilhoso VT da nossa MG, 42 polegadas, não perca a promoção aí no seu vídeo. Neste caso de família, a gente estava com tantos velhos, vai passar o travesseiro e você em casa deve saber o nome dele. Eles vão pegar o travesseiro e vão dizer o nome e quando disserem pare o travesseiro, você deve dizer o nome dele e ganhar 500 reais. Imagina, a favor, a 500 reais desta noite de brincadeira. Vamos lá, coloca a música. Elisângela. Cariandra. Felipe. Vitor. Volta, volta, volta. E você que está aí em casa, pediu para parar o travesseiro. Com quem é o Paulo? Com quem é o Flamaninha? Rosaura. Rosaura, boa noite. Estamos aqui agora às 2h28 da manhã. Você estava participando da brincadeira para o travesseiro. Você conheceu todos os nossos modelos aqui. As meias dos meninos. E eu quero saber de você. Você lembra o nome da pessoa com quem você parou a bola? Ou o travesseiro? Salana. A gente já voltava para ela e ela vai te confirmar se é Salana ou não. Essa é a Salana. Parabéns, Valéria. A gente de Minas Gerais, parabéns. Ganhou 500 reais esta noite. E para continuar dando sequência ao nosso programa, nós vamos para o caso de família. Eu tentei, ele bateu na minha cara, eu fiz um pulso, eu tremei meus amigos, atinguei minha e eu fiz um pulso, eu fiz um pulso, eu fiz um pulso. Eu fiz um pulso, mas ela ainda vai continuar falando sobre a sua vida. Eu passei por um problema na minha vida, foi muito difícil, sabe? Eu pedi ajuda para meus amigos, minha família, ninguém me ajudou. Foi muito difícil, eu batalei, passei fome, meti a mão na minha boca, roubaram meus olhos. Mas fui... Ah, a gente tem um quadro agora, o produtor acabou de me passar aqui pelo ponto. Gente, procurando gente. Converso agora, então, aqui, qual que é seu nome? Tira. Tira. João, João, você veio aqui na emissora, enfim. Em busca de quem? Quanto tempo você já vai ver ela, João? Muito grande. Você é maravilhosa aqui de São Paulo mesmo? De São Paulo, eu vivo na verdade, eu vivo na verdade, eu moro aqui em São Paulo. Qual a cidade de São Paulo, o nome de sua mãe? A minha mãe é João de Leia da Silva. Meu pai é José da Silva. E há quanto tempo você já não vê seus pais? 20 anos. Bom, olhe pra essa câmera que você tem na sua frente e mande uma mensagem ali. Não, mãe, você tá me assistindo agora, mãe. Eu peço que tu esteja em contato com nós aqui, casinha. Filho, vai pra aqui. A porta da esperança, gente. Bom, então, em continuidade ao nosso programa, nós temos uma outra pessoa aqui no estúdio que quer saber, que quer saber, que quer saber, que quer saber, que encontrar um parente. Quer encontrar um parente. Nós estamos aqui, qual é o seu nome? Herminéia. Herminéia. O que aconteceu? Você não vê quem você se encontrou nesse momento. Meu pai. Há quanto tempo você já não vê ele? Deve fazer já, né, uns 12 anos. Ele me mandou embora de casa. Daí, né, nunca mais. E eu vim no programa. Porque eles me falaram, né, que se eu venho no programa, se eu vinho, né. Daí que, sabe, eles encontram meu pai. Porque, né, não dá pra viver a vida mais assim. Tem um pai. Não é porque eu fiz alguma coisa, né, que não, né, errada. E só seu pai, você não vê, há quanto tempo? Olha, eu não vejo já faz uns 12 anos. Você mora aqui em São Paulo? Moro em São Paulo. Você é de São Paulo mesmo, não é a vida? Sou. Sou são paulista. Sou são paulista. Sou são paulista. Ah, você é paulista, né, então? São paulista. Nós vamos currar para o seu lado comercial. E você que está em casa, emocionado, sensibilizado nessa história, não perca. Nós temos o nosso pessoal aqui, convidado, a pessoa que encontrou o pai, o pessoal que quer se prostituir nas lojas de São Paulo. E não perca o que nós temos pra você no próximo do álbum. O nosso programa, onde se procuram, gente, nós estamos por casa, andar caminhando, Herminéia, nós estamos aqui com o caso da Herminéia, Herminéia perdeu o pai, não encontrei ele há anos, é moradora aqui de São Paulo, é paulista, só que cada dia mais com isso. E nós temos que dizer assim pra você, Cariana, Herminéia, né, Cariana é Herminéia. Durante a sua música pelo seu pai, a gente vai tentar fazer o possível. O que pode de nosso alcance aqui na editora, na MFA, a gente vai conseguir encontrar, a gente vai à busca, a gente vai ligar pro pessoal. A gente quer contar com o apoio de todos que estão aí em casa, dando pra esse rosto triste que está sobre a sua tela hoje. Neste domingo, fim de semana, nós temos uma pessoa que não está tão feliz quanto deveria. Essa pessoa precisa de uma família completa. E, Cariana, pra gente seguir o programa, eu tenho que te entregar agora nas mãos de Deus e pedir que Ele me abençoe e faça todas as promessas, enfim, tudo que Ele puder pra te beneficiar. Eu quero dizer assim, né, viver e agradecer a você e toda a produção, né, que fez meu cabelo. É, dizer que eu vinho, assim, com muita esperança mesmo, né, vinho na fé e vou encontrar meu pai, se for, né, da vontade aí de Deus. Não perca a esperança. É isso que vai te guiar pelos próximos dias da sua vida, assim como via todos os nossos telespectadores que aprovam o nosso programa a tempos anos. Cariana, agradecemos a sua participação, nós vamos dar sequência ao nosso programa. Você pode sair por essa porta aqui. Tá bom. Obrigada. E aí E o seu irmão está ali, óbvio, aqui é o seu dia, o tempo. Seus padrinhos, seus padrinhos, os padrinhos que fizeram a realização, o nosso programa neste domingo, dia 10 de novembro de 2011, se encerra por aqui, com família felizes, é assim que nós esperamos estudar todos os dias de domingo, e até para você, de casa, grandes notícias, é o nosso modo de informar, de assistir a você bem informado. Agradecemos a sua companhia durante toda esta noite, fique com Deus e até a próxima. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, é comigo. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, é comigo. Aonde quer que eu vá, é comigo. Abertura